Meus amigos e minhas amigas da minha querida Goiânia É com isto de muita alegria e de muita esperança Que hoje, diante dessa multidão, venho aqui agradecer a vocês Pelo carinho, pela consideração, pelo respeito e pela esperança De novos dias que virão para esta cidade É meus amigos, com emoção que não cabe mais no meu coração A esperança voltou a reinar nos olhos e no coração De cada um cidadão da nossa Goiânia Graças a Deus Hoje, dia 15 de setembro de 2016 É um momento histórico na vida política e no desenvolvimento dessa cidade Mentiram, caluniaram, quiseram a todo gusto Me deixar fora da política Mas não, o meu povo, meu Deus, não vai deixar que isso aconteça Chega de sofrimento Chega de... De maldade com o nosso povo Querem, ação do momento Comprar um mandato Na prefeitura de Goiânia Mas eu tenho certeza Que o nosso povo vai dizer ou não Amboça essa cambada Que está querendo E desferir Do nosso povo Tenho certeza Que do dia 2 de outubro Será dado massa Para essa ganância Para essa vontade De adaptar Os cofres públicos de Goiânia Querem, meu caro Cidinei A todo custo Comprar um mandato Mas não vamos deixar, meu caro deputado federal Não dormir Porque o povo de Goiânia Está cansado de sofrer Está cansado De sofrer de tanta agonia E tanta falta de esperança Mas, meu caro Cidinei Por isso, o Estamaio está de volta E ao lado De uma grande mulher A nossa querida Deputada da Jona Goiânia Viaje em pé Dias Dias de glória Dias de desenvolvimento Quiseram Até no custo Me alinchar Do processo político de Goiânia Mas, meu Deus É maior Do que a vaidade Do que a vontade De cada um de vocês Meus adversários Vocês Que tentaram Tentaram a todo custo Defamar a minha vida Tentaram me destruir A todo custo Mas, meu Deus A minha força O meu povo É maior Do que a vontade De vocês O deputado federal Que desenvolveu a educação Do estado do Pará E vai ajudar A Goiânia A trabalhando ajuda A desenvolver A educação De Goiânia Temos O da mais belas E competentes Deputados Estaduais A nossa querida Cine de Conto Uma pessoa Fantástica Que já tem contribuído Muito, minha deputada Para o desenvolvimento Dessa cidade E agora Recentemente Mandou uma emenda Para uma patrulha Mecanizada Para a coma Dos cinco irmãos Cadê a coma Dos cinco irmãos Aí, gente? Você E aqui A deputada Cine de Conto Temos aqui O nosso grande Deputado Federal Deutré Dentes Mas quero apresentar Para vocês Um dos mais Brilhantes Parlamentares Do estado Do Pará Guarda esse nome Celso Sabino O jovem O jovem Empreendedor O jovem Com agar E com a beleza Inigualável E também Com a sua força E a sua juventude Farão Com o que O projeto Itamada Ajuda Traga o maior Desenvolvimento Para a União Terido do meu lado O meu amigo E prefeito Eterno prefeito De meu novo O meu amigo E meu amigo Alemão Que terá A sua história Continuada Em Brilhante Com a eleição Do seu filho Meu amigo Diego Obrigado Alemão Pela sua força Quem vota Em Brilhante Vota 55 Vota Itamada Vota Alemão Em Brilhante Temos A nossa querida Deputada Em Inibir Que já deixou O palanço Deixo um abraço Grande para todos vocês Têm feito muito Pela nossa Goianese Mas meus amigos Minhas amigas Sabe qual é O projeto de Goianese Do desenvolvimento Goianese Estar aqui Nesse salão Vai dizer para vocês Por onde que vamos Começar Quero antes Expor As nossas ideias Mandar um abraço Como disse A minha amiga da ajuda Para todos os comerciários Funcionários Dos comercios Mas para você Comerciante Vida a prefeitura De Goianese